Primeiro voo do Kassakam da Turquia, você é muito bem vindo ao canal Poder de Fogo Brasil O Kassakam que significa rei dos reis da nova geração da Turquia Realizou hoje seu primeiro voo nas mãos do piloto de testes Bárbaros Demirbas O voo foi curto, com duração de 13 minutos, com o Kahn atingindo 8 mil pés e uma velocidade de 230 nós O Kahn é projetado como um caça de quinta geração, equipado com tecnologias stealth avançadas Que minimizam sua visibilidade aos radares inimigos Uma característica essencial para missões de ataque e reconhecimento em ambientes altamente contestados Além de suas capacidades furtivas, espera-se que o caça incorpore avanços significativos em termos de manobrabilidade Capacidade de carga útil, sistemas de aviônica de última geração e integração de sistemas de armas sofisticados Oferecendo assim uma plataforma versátil capaz de executar uma ampla gama de missões O Kahn representa um marco significativo na indústria de defesa da Turquia Refletindo o crescente empenho do país em desenvolver capacidades de defesas autônomas E reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras Este projeto ambicioso é uma demonstração do compromisso da Turquia com a inovação na área de tecnologia de defesa E sua inspiração em se posicionar como um dos principais fornecedores globais de equipamentos militares avançados Um aspecto crucial do programa Kahn é seu foco na integração de sistemas de combate aéreo na nova geração Incluindo a utilização de inteligência artificial para aumentar as capacidades do piloto e a eficácia do avião em combate Isso inclui a capacidade de operar em conjunto com drones e outros sistemas autônomos Aumentando significativamente a efetividade do caça em operações complexas e dinâmicas do campo de batalha moderno O desenvolvimento do Kahn também reflete a estratégia mais ampla da Turquia De fortalecer sua indústria de defesa nacional Promovendo a inovação tecnológica e a colaboração entre instituições de pesquisa e universidades e empresas privadas Através de seu esforço colaborativo A Turquia não apenas visa atender as suas próprias necessidades de defesa Mas também se estabelecer como um competidor de mercado internacional de armas Exportando suas tecnologias para países parceiros Contudo, o programa enfrenta desafios significativos Incluindo questões técnicas complexas associadas ao desenvolvimento de tecnologias stealth e aviônicas avançadas Bem como a necessidade de garantir financiamento sustentável ao longo do seu desenvolvimento Além disso, a Turquia precisa navegar em um ambiente geopolítico complexo Equilibrando suas aspirações de defesa com as preocupações de aliados e potenciais adversários Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe Um abraço e fique com Deus Um abraço e fique com Deus Um abraço e fique com Deus Um abraço e fique com Deus